Amiga, quer tirar daqui? Pra gente fazer o mitos e verdades sobre a maternidade Vamos lá, primeiro Sempre tem um filho preferido Mito ou verdade? Mito Ah, tem plaquinha pra vocês responderem Peraí Ai gente, o cara tá mexendo aqui, viu? Tá vendo? Só porque eu falo ele para O filho, não me faça essa vergonha Desde a barriga o filho vem A Bruna tirou, ele mexeu Nossa, tá dura aqui, hein? Ele tá aí É o bumbum dele Ó Plaquinha pra vocês levantarem Adorei, produção Tá, vamos lá Sempre tem um filho preferido Nossa, que mentira, velho Gente, quem você acha que é o filho preferido dessa mãe? É, os irmãos É, os irmãos falam Na verdade é porque Tipo, depois de muitos anos Veio uma mulher A gente tem mais assim Intimidade Eles eram mais com o pai, né? E a Bruna sempre comigo A gente sempre estava conversando Então eles sempre falam Que a preferido Leandro, então Ele me enche Como ele me enche Mas a Loé é a tua preferida, né mãe? Não, não Eu acho que a gente tem afinidade A gente não tem filho preferido A gente tem mais afinidade com um ou com o outro Depende do relacionamento Mas o amor é o mesmo O amor é igual Se a afinidade é com quem? A preocupação Ah, então Boa pergunta Eu não sei Boni Calma aí, calma Não, conta essa história direito Então, o amor é o mesmo O tanto de que a gente ama um filho Seja um, dois, dez filhos É o mesmo Agora eu estou conseguindo Conquistar o espaço Que eu sabia A afinidade É que a gente tem mais Com um filho ou com o outro É, que nem o meu caso É com a Bruna Que ela veio, né? Acho que depois E o teu caso É, então ela está Expondo isso Vai, Rony Pode falar Acho que é com as duas Ela não vai admitir É a Lu É a primeira filha A filhinha queridinha Aquela tipo Cadê? É Mãe é tudo igual Só muda de endereço Mito é verdade Verdade É mesmo, né? Muito verdade Verdade, gente É que nem filho, né? Como pode? É? Também Só muda de lugar De endereço Eu não fazia essas cartas loucas Não Ai, fiquei Muito Nossa Eu adorava Nossa, esse aqui Quando você for mãe Você vai entender É verdade É, né? É verdade É verdade Ser mãe é instintivo Verdade Não, acho que é mito Não Defenda suas ideias Porque tem mulheres Que ganham bebê E nunca se tornam mãe É, tem isso também Nunca se tornam mãe São exemplos que a gente tem Bem, bem tristes até Também, é Então, aí o filho e pronto O filho tá ali Vai no embalo Porque eu acho que ser mãe É muito mais do que ter um filho E às vezes não nasce nem da gente, né? Às vezes a gente adota uma criança E ela é tão Tão Filho Acho que é tão Irmão Tão da gente Que, né? Tem Aquele ditado Ditado assim Super certo É O filho Por exemplo Adotivo Nasceu do coração, né? E é verdade Então, assim Não tem isso Agora, tem crianças Que nascem de uma mãe E a mãe nunca se torna mãe Não tem Tem mãe que dá Tem também Daquela que Assim, da mãe Que acha que nunca vai conseguir ser mãe E nunca vai Né? Tipo Ter aquele Né? Aquela coisa de mãe E quando o filho nasce Vira a melhor mãe do mundo Então, tem isso também Né? Eu não acho que é instintivo Também Eu acho que Eu estudei pra ser mãe Assim como eu estudo pra outras coisas Eu também Estudo pra ser mãe É Acho que nem Pesquisas recentes apontam Que avós amam mais os netos Do que os próprios filhos Ai, meu Deus Eu não sei Eu não sei Peraí Vou mostrar os dois aqui É rápido, né? Gente Tem mito e tem verdade Mas tudo bem Pra uma mãe Quando a pessoa ama o filho É, tem mito e tem verdade Por isso que eu fiquei Né? É isso mesmo De verdade é um amor diferente É um amor diferente Não é maior ou menor É diferente Mas ele é gigantesco É um amor sem preocupação, né? É um amor que não tem que educar Não, mas até não é isso Porque tem voz Que às vezes tem que educar, né? Mas eu acho que é um amor assim Quando a gente é mãe A gente tem que prover Educar Muitas vezes, né? Barragem Precisa trabalhar E não sei o que E tal, tal Quando é avó É só amor É só ficar ali Deixa fazer o que quer O Oliver quando ele vai Quando ele fica em casa Põe aqui a mais perto O Oliver Ele Na pandemia Ele ficava muito em casa, né? Então eu deixava Minha nora Odeia celular E a vovó Deixa o celular Depois você ficou Não Vem do Dê Tá assistindo Mas ela sabe Que eu Que a gente é avó, né? Que eu furo Que eu Dá um docinho Dá um docinho A Bia me conta tudo A gente tava passeando Com a Bia Eu e o Carlos Num shopping E a Tata e o Júlio Tinham ido Acho que no banco Acertar alguma coisa, né? Aonde? Lá em Orlando E a Bia Não tinha até então Domado sorvete E a gente passou Numa sorveteria E lá é muito bonito Porque além de ter um coloridaço Aquela coisa E tinha um carrinho Assim, bonitão E aí a Bia olhou assim Que é, vovó? Sorvete Você quer? Ela Quer E a gente entrou Tem sorvete sem açúcar? Tem Aí eu falei Putz, vamos Então dar sem açúcar A gente comprou o sorvete Deu pra ela Ela sentou Ela amou Ela comia Vamos mandar uma foto Pra sua mãe Vamos mandar pra sua mãe E a gente mandou pra Tata O que vocês estão fazendo? E aí o que que acontece? Hoje é Natal Ano novo Aniversário O presente dela Ela pede sorvete Ela amou Gente, como pode, né? Não, ela comia com uma alegria Sorvete pro lito Depois que tem roxo peito Viu o pirulito Amor Virou o sorvete No aniversário dela A realização foi Que ela comeu Pirulito e sorvete Os dois juntos Ela nunca tinha O melhor presente Foi Eu queria muito Lembra Antigamente, amiga Que tinha a fábrica De sorvete Da Eliana A máquina de sorvete Hoje em dia Não tem essas coisas Eu acho que tem Mas é que é com fruta, né? É Mas era água E também alguma coisa Não, eu acho Que era bem Bem fruta mesmo E botava pra gelar Não, eu fazia Eu fazia Eu acho que botava pra congelar Não me lembro Não sei o mesmo Quem tinha Mas eu tenho isso Em casa Eu tava no shopping Inclusive Não, mas Nunca teve Compraram pra mim Nunca deixaram Eu nunca comprei Melhor comprar Solete pronto É Já é mais fácil Agora a última Mãe e a mãe Mãe e a mãe Mãe e a mãe mesmo Verdade Verdade verdadeira Te amo Te amo Te amo Eu falo pra minha mãe Eu já falo pro Felipe O que foi? Ninguém entendeu, né? Acho que não pegaram Ai meu Deus Só demorei pra pegar você Te amo Ai ai Felipe Ninguém aguenta a Bruna mais Gente, sério Ninguém aguenta Nossa, entrou um negócio Deixa eu ler Superchat Tem pergunta do Twitter? Nossa A Kézia Marinho Um beijo Kézia Beijo Maravilhosa Hoje queria parabenizar As mamães Por essas filhas maravilhosas Admiro vocês demais E queria saber O que vocês mais gostam Na filha de vocês Beijo Beijo Kézia Pode falar tudo? Ai, para e vou ver Não, tu não gosta Gosta que eu sou estressada É, não Mas ela falou o que gosta, né? É, o que gosta Então não é tudo Mas aí a gente só tira o estresse Tira a braveza Porque ela é bravinha Tira tudo Estressada Não, eu acho que assim O que eu mais gosto? Ai, gente A Thaís é muito generosa Ela tem um coração gigante Ela não pode Às vezes até Meio que usam e abusam, né? Porque ela não consegue ver ninguém Com nenhum problema Que ela tem que ajudar Que ela tem que resolver Não chora, Bruno É Então é isso Eu acho que a generosidade A gratidão E o carinho Ai, fofaz E você? Ah, tá bem Tirando a tua braveza Gente, mas vocês se combinaram? Não, tirando a tua braveza Eu tenho um mau humor De vez De vez e sempre Acho que ela sopra Acho que é um cisco Olha pra lá Ah, tirando isso Tudo, né? A gente Amo os filhos Mãe é mãe, né? Mãe é mãe Mãe é mãe Mãe é mãe Deixa eu ver se eu consigo Vitor Silva Por favor Eu só queria agradecer Vocês, mamães Pelas filhas incríveis Que eu amo tanto Obrigada Vocês são maravilhosas Obrigada E se vocês tivessem que escolher Um momento marcante Que passaram juntas Entre mãe e filha Qual seria? Um beijo, meus amores Beijo, Vitor Beijo, meu amor Ah, eu acho que No nosso caso É a época que a gente Morava sozinha aqui, né? Em São Paulo Que o Carlos voltou pro sul A Luísa foi pro sul E nós ficamos E a gente ficou meio guerreira Assim, tipo Um Don Quixote Com uns moinhos de vento, né? Era nós duas E o mundo Em São Paulo Ah, eu com a Bruna Era muito Nós íamos muito no shopping, né? Nos passeios no shopping Praia Nós íamos muito pra praia Então esses Foram os momentos Bem Assim Bem gostosos também Bem A gente sempre Quase todo dia, né, Bruna? Nós íamos no shopping É Eu aprendi a comer Mac Com ela Porque eu odiava, né? E aí Ai, não Acabei Acabei gostando disso Não, mas a gente pensou É com ela que gosta É lógico Era isso Eu aprendi a gostar com a Bruna Porque nós íamos quase Todos os dias Pro shopping Eu que faço a publi, mãe Tá tudo bem Ah Mas aí tem meio a meio, né, Bruna? Como é que você quer? É Calma Beatriz? Não A Juliana Juliana Rafacho Rafacho Encontrei a Tatá no meu exame Pra descobrir o sexo do neném Não sei se estava mais nervosa Por vê-la Ou por saber o sexo E vem o Joaquim Meu primeiro dia das mães Ah, lá na doutora Camila Ah, na doutora Camila Beijo, Juliana Pra você e seu marido E vem a Joaquim Que bonitinha Ela descobriu lá no No consultório da doutora Camila Amiga Ia ser Antonella ou Joaquim, né? Ai, amo Joaquim E vem Joaquim Joaquim é bonito Eu queria Joaquim no meu E aí Ela Ela descobriu lá Eles fizeram um negócio da bexiga e tal Descobriram o sexo Bexiga? Uma bexiga azul Fizeram uma brincadeirinha De bexiga e tal E aí E ela descobriu lá E aí a gente ficou lá junto Ansioso pra saber o sexo Ficamos esperando ela fazer Ai, quando a gente saiu da consultória Ela tava lá já Com a bexiguinha azul Ela, ai, Joaquim Parabéns E o que Deus abençoe Boa hora Que seja tudo muito lindo e iluminado Tenho certeza que você tá com a melhor equipe Fico muito feliz Quando eu vejo as pessoas Que vão poder ter experiência Lá com a equipe da doutora Camila Um beijo, viu? Obrigada pelo carinho